É respeito em mim, irmão, sou fã Minha rapariga, tchê, tchê Yeah, rapariga Cabemarismo Que bom Ai, não é gostar Pega uma filmagem global Olha, cara tá lá, né? Tá tudo mundo todo Acabou, pô Aqui tá nosso piloto de fuga Ainda é novo, galera Ainda é novo Oxe, yeah Oxe, olha o cara deu Mas é não é não Soca, soca, toma, toma Bate, bate Nós tacou, mano Nós tacou, mano Olha, cara, abre lá É renta demais Eu me plantei na rua Poxa, olha Acordou Passa, passa Passa a manteiga, papo Mulherade do Carrega É vídeo, pô, é vídeo É, realmente E aí família do canal, beleza com vocês Passando aqui pra desejar um feliz ano novo pra toda a galera Todos os inscritos, né não? É isso aí Todos os meus inscritos aí Pra você que não é inscrito, vai se inscrever, não deixa o like Feliz ano novo pra nós É feliz ano novo pra todo mundo, galera Que Deus me abençoe, que dê muita felicidade Paz, amor e harmonia E como é que entre família Todo mundo tem a desejar de novo Feliz ano novo pra nós É isso aí galera, feliz ano novo pra vocês Começar 2020 com tudo Com muita força, com muita garra Determinação, né não? Isso aí Novos objetivos aí Novos objetivos, tamo junto, é nóis Tamo aqui em família Tomando refrigerante, ó, cervejinha, catinei Galera toda Tem gente que curte o ano novo em praia, ó Nenhe hotéis famosos, luxuosos Nós curte a entrada, mano É em família, é em casa, pô Entendeu? É em casa Tamo junto, velho Tamo junto Galera toda unida aqui, ó Churrasquinho Na braça, só o ouro Feliz ano novo, Gabi É isso aí galera, tamo junto Ela que nunca é feliz ano novo Todo mundo tem que ser feliz ano novo pra todo mundo Faltou champanhe, Fernando Feliz ano novo Galera, todo dia Feliz ano novo Tamo junto Feliz ano novo Bruno Tanta mão, vou pegar a misericórdia Feliz ano novo, tamo junto Chega chorando, feliz ano novo O moleque chorando Eu fui sorrir pro moleque O moleque chorando O moleque vai olhar pro menino O moleque assustou Galera, Deus abençoe vocês Que dê um ano de muita paz Feliz caro de amor, harmonia Eu tô falando alto Por causa do sol que tá atrapalhando Mas é isso aí galera Feliz ano novo Deus abençoe vocês Não salva vocês Eu sou família toda em geral Quero agradecer meus inscritos Quero desejar um feliz ano novo Meus inscritos também Que nunca desistem aqui De tá assistindo meus vídeos Que tá deixando o like Tamo junto, beleza? Gosto muito de vocês Porque vocês até hoje Nunca me abandonou Sempre esteve comigo Beleza? Tamo junto gente É nóis, valeu E vamos que vamos Curta, curta mesmo Ano novo, vida nova Coisas novas, tudo de novo Valeu, é nóis E dá uma mijada global E a Vivi cerveja demais A maioria já tá estralando os matos Já tem gente aí cagando ali dentro Casa abandonada Eu vou dar uma mijada galera Eu vou dar pausa aqui Pra vocês não verem a minha figura Tamo junto é nóis Aham Como é bom dar uma mijada Relaxar Parece que tira um peso Dentro de vocês Uma coisa boa Que eu tô bebendo refrigerante Gente, tô bebendo cerveja não Vocês não achar que Que eu tô bêbado Tem gente cagando ali dentro Daquela casa abandonada ali Misericórdia Tamo junto gente É nóis, valeu Marinho, parece que eu tô é nóiado Tô usando droga Misericórdia Fala por que você tá dando mijadeira Por que? Por que você tá dando mijadeira Ou essa? Por que você tá dando mijadeira? Por que você tá dando mijadeira Por que você tá dando mijadeira Por que você tá dando mijadeira Quem tá dando mijadeira é aqui Dá pra ver? Marinho, só Morro não era pra ter esse novo aqui não Morro Marinho, só